Assista agora Essência Cultural, num programa para todas as cidades. O projeto Essência Cultural é viabilizado pelo Programa Municipal de Incentivo à Cultura, da Fundação Araguarina de Educação e Cultura, da Prefeitura Municipal de Araguari. Legenda Adriana Zanotto Auditório fiel e mais bonito desse Brasil de meu Deus, estamos iniciando mais um programa Essência Cultural e é para você que nos dá essa alegria e a honra da sua audiência que estamos iniciando mais um encontro de violeiros, de cantadores, compositores, intérpretes e músicos de uma forma geral. Caríssimos amigos telespectadores, olha, auditório mais bonito, permanentemente bonito e que dá a maior assistência. Nós estamos iniciando mais um programa Essência Cultural, esse que foi criado para mostrar e divulgar grandes talentos. E é para você, é claro que é para você que nos dá essa alegria e a honra da sua audiência que estamos começando mais esse encontro com grandes talentos e hoje, principalmente para a nossa alegria, para o Programa Essência Cultural, em placar de vez, eu estou falando sabe de quem? Chico Amado e Xodó! Oi! Olá! Muito obrigado! Muito obrigado! Obrigado! Boa noite, galera! Boa noite, gente! Boa noite, pessoal! Bonita, plateia bonita, galera de casa, né? Um abraço, boa noite, Chico Amado aqui! Boa noite, gente! Um abraço do Xodó a todos! Está tudo bem aí? Melhor agora! Diz que estava tudo bem, melhor agora! Chico Amado e Xodó! Obrigado! O que vem aí, DJ? Vamos lá! Mudança Comprei com chave de ouro Na hora que a queda chamando a comprida Com as tampas descidas, ali foi parando Olhei pra família, olhei pras crianças E a nossa mudança já estava esperando Pedi que ajeitasse em cima da caixa A mesa bem larga de jacarandá Porque lá na túlia, socado até o teto Tem uns objetos que eu quero que vá E ali foram pondo, enxada e machado O velho arado e a mão de pilão Um baú bem velho, já sem dobradiças E as rodas maciças do meu carretão Até o velho coxo do fundo furado Que estava jogado no pasto eu cantei Olhando essas coisas eu já me consolo Até o mancholo no corvo eu peguei Lá na velha túlia subi nas beiradas Catei as linhadas e as varas de anzol Peguei uma cela com rédeas e freios Que estava no esteio do velho baiol Parei no terreiro, num canto de lado Catei um punhado de cinza e carvão Lembranças que eu levo, talvez derradeiras Da antiga fogueira do meu São João Mas quando eu falei, já pode tocar Desci pra pegar o meu chapéu de palha Na volta peguei uma rosa em botão E beijei o chão do campinho de maia Em cima da carga fiz o nome do padre E pro meu compadre abanei o chapéu Parece que eu ia pro inferno viajando Ali eu deixando meu mundo, meu céu Até meu cachorro que eu já tinha andado Chegou apressado pra ver se era eu Chegou se apoiando nas patas dianteiras Subiu na rabeira e meu corpo landeu Assim eu deixei o meu canto encantado Um dia nublado querendo chover E os meus objetos dos tempos antigos Vão ficar comigo até quando eu morrer Chico Amado e Xodó Você não deveria ter feito isso, Chico Amado Deveria ter deixado essa música pro final, sabe por quê? Acelerou 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 E quem que não acelera? Ah sim, é verdade Mas abriu com chave de ouro Essa moda foi pra abrir com chave de ouro Quando a gente fala moda com todo carinho Uma música linda Uma composição que dispensa comentário E a interpretação soberba dessa Então juntou um ditado popular Juntou a fome e a vontade E aqui tem gente que veio aqui E deu de cedo que era pra ver o Chico Amado e Xodó Meu amigo Wilson Obrigado Grande nome, Nini, que tá aqui na plateia Enfim, todas essas pessoas que estão aqui Porque sabia que vocês vinham E nós ficamos assim Muito envaidecidos por tê-los aqui Chico Amado e Xodó Quanto tempo estão juntos? Olha Muito tempo Muito tempo Nós somos irmãos Já nascemos assim Numa veia de família musical Meu avô tocava sanfona Meus tios todos cantavam E nós crescemos, eu e Xodó Ouvindo a família cantar O dueto em família E por isso que esse dom Despertou dentro de nós E um dia Sempre sonhando Um dia conquistar o Brasil cantando E hoje Tá aí a realidade Por isso que diz Voz gêmea São irmãos Irmãos, graças a Deus E a gente Tá muito feliz Porque a cada dia que passa O Brasil tá gostando Do nosso jeito de cantar Tá gostando Do nosso jeito de cantar O dueto Os refrões muito populares Todo mundo canta Porque são frases simples E muito fáceis de cantar Uma linguagem muito clara Que as pessoas todas entendem Todos gostam Bem popular Pra cima Bem pra fora Alto astral Alegria Nós temos um bate-papo Longo aqui Mas nós vamos cantar mais Sabe por quê? Às vezes eu costumo dizer Chico, amado O meu pai já dizia O sol não espera ninguém E nós temos que poupar tempo Porque nós precisamos De ver esse moço cantar Porque aqui vale a pena Mas eu quero lembrar Que essa oportunidade nós tivemos De termos aqui Eu quero agradecer Algumas pessoas que aqui estão Inclusive o meu amigo Cezinha Mas a Agropaiva Que tem tudo para o homem do campo A Unigás Distribuindo gás e água Da melhor qualidade Droga 10 Atendendo bem 24 horas por dia Ponto de cultura E amarração Que faz parte Da nossa cultura araguarina Na pessoa da sua Presidente, a Cláudia Também A porteira da Serra Lá na BR Na saída de Catalão Meu amigo Chicão Muito obrigado, Chicão Por estar contribuindo com a gente Palácio Hotel E arco-íris Na pessoa do nosso amigo Grande amigo E um homem que apoia A nossa cultura 100% Todos os dias Cezinha Que está aqui presente Mas vamos cantar mais Porque depois Vamos fazer a faixa 10 Vamos fazer agora Uma música muito bacana Também que toca no Brasil todo E é um prazer muito grande Estar aqui com essa plateia bonita E para toda a região Para todo o Brasil Muito bom estar aqui com vocês Beleza? Vamos lá então Nós pega, 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 nós pega Pede o pra cantar, nós canta, nós enche o peito e solta a voz Quem não gosta de mulher, sobra mais mulher pra nós Nós pega, nós pega, nós pega, mas não apega Nós pega, nós pega, e se bobia nós leva Nós pega, nós pega, nós pega, mas não apega Nós pega, nós pega, e se bobia nós leva Nós é igual mineirinho, comendo pelas veranas Nós cutuca, é de mansinho, e se bobia nós nasce Pede o pra cantar, nós canta, nós enche o peito e solta a voz Quem não gosta de mulher, sobra mais mulher pra nós Nós pega, nós pega, nós pega, mas não apega Nós pega, nós pega, e se bobia nós leva Nós pega, nós pega, nós pega, mas não apega Nós pega, 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 e se bobia nós leva Nós pega, nós pega, e se bobia nós leva Nós pega, nós pega, nós pega, e se bobia nós leva Nós foi mesmo pra moer, nós incendeia o pavio Nosso som tá arrepiando, tá na boca do Brasil Pede o pra cantar, nós canta, nós enche o peito e solta a voz Quem não gosta de mulher, sobra mais mulher pra nós Nós pega, nós pega, nós pega, e se bobia nós leva Nós pega, nós pega, nós pega Mas não apega, nós pega, pega, pega E se bobear, nós leva Nós pega, nós pega Nós pega, nós pega Nós pega, nós pega Nós pega, pega, pega E se bobear, nós leva Aê, nós pega mas não apega Esse é o batidão do Brasil Tem gente que apega mas não pega É o contrário do Chico Amado Mas é uma música descontraída Muita alegria, muita descontração E esse é o show do Chico Amado Xodó Exatamente isso, essa alegria aqui com as músicas românticas Chico Amado, você partiu pra essa finalidade agora Ou desde o início você tem essa desenvoltura Essa musicalidade pra cima, assim, como é que é? Não, desde o início do nosso primeiro álbum Que é o Tá Bombando, né? Tá Bombando Tá Bombando, Tá Bombando Tá Bombando é dele Exatamente, a gente já traz essa alegria Eu acho que o Brasil é isso, né? O Brasil é muito feliz, é um público que gosta de festa Principalmente o povo goiano, o povo mineiro O povo paulista, paranaense, mato-grossense Aliás, o Brasil todo, e a Bahia então nem se fala, né? Chico Amado e Xodó Você escreveu muito pra outras duplas Outros conjuntos cantarem Teve muita gravação sua Muita composição sua com outras pessoas E vocês, Cantano, quantos discos já prontos? Nós temos quatro álbuns Quatro álbuns Com o encontro de DVD agora Nosso primeiro álbum em 2006 foi o Tá Bombando Que foi a música mais tocada no Barretão 2006 E também por todo o Brasil E depois foi o álbum da Fila Anda Que tem a música da mudança Tem essa de Nós Pega Mas Não Apega É só um na caixa, enfim Depois tem o terceiro álbum ao vivo Que é o Na Pegada da Galera E esse é o quarto álbum que vem em CD e DVD Juntos com a participação de Rio Negro e Solimões Eu rodei muito uma música do Chico Amado e Xodó Era muito pedida E eu, na época que eu fiz um trabalho numa das emissoras aqui Rodava muito Telefone no ar Telefone no ar Telefone no ar rodou bastante Demais Demais Nós vamos ter Telefone no ar daqui a pouquinho? Vamos ter daqui a pouquinho sim Vamos ter sim Fica com você Mais uma moda dessas Mais uma Olha lá DJ, mais uma aí Vamos lá Falta aí DJ Olha lá Simbão Olha lá Bora vai Olha lá patrocínio Simbão Existem momentos na vida Quero ouvir todo mundo lá Que lembramos até morrer Passados tão tristes no amor Que ninguém consegue esquecer Trago uma triste lembrança De um bem que jurou me amar Está presa em meu pensamento O tempo não vai apagar Fui ser esteiro das noites Cantei vendo alvorecer Molhado com os pingos da chuva Com flores pra lhe oferecer Fui ser esteiro das noites Cantei vendo alvorecer Molhado com os pingos da chuva Com flores pra lhe oferecer Quem estiver apaixonado soltará Enquanto eu cantava o amor Em mim uma paixão macia Entre a penumbra um rosto Da janela pra mim sorria Um beijo uniu nossas vidas Mas destruiu sonhos meus Meses depois uma tarde E nela pra mim sorria E nela a palavra de Deus Os pingos da chuva Com flores pra lhe oferecer Meus cabelos estão brisalhos O sereno da madrugada Meu violão velho no canto Já não faço mais serena Abraço o calor do sol Choro quando vejo a lua Parceira das canções lindas Que cantei vendo alvorecer Que cantei na sua rua Fui ser esteiro das noites Cantei vendo alvorecer Molhado com os pingos da chuva Com flores pra lhe oferecer Fui ser esteiro das noites Cantei vendo alvorecer Molhado com os pingos da chuva Com flores pra lhe oferecer Eu tive um amor Amor tão bonito Todo mundo com as mãos lindas Daqueles que matam Com sabor de saudade Meu ex-amor Tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece Tanta dor Foi bonito demais Mas hoje estou sozinho Fui rico de amor Hoje estou tão só Eu tive um amor Amor tão bonito Só você Só você, vai lá Naqueles que matam Com sabor de saudade Meu ex-amor Tem coisas que a gente não esquece Mas você, vai lá Mas você não merece Mas você não merece Tanta dor Foi bonito demais Foi bonito demais Mas hoje estou sozinho Foi rico de amor Hoje estou tão só Fui rico de amor Hoje estou tão só Hoje estou tão só Mas é difícil Mas é difícil Chico Amador Não é saber Que se toca Quero saber quem que não toca Isso aí Exatamente Qual o disc jockey Qual o apresentador Que falar que não toca Chico Amador Hoje ele vai ficar sozinho Vai ficar a pé Obrigado Isso é muito bom Mas vamos deixar Como é o contato Contato para shows O contato para shows Como é que está disponível Para todo o Brasil Porque acho que a agenda Anda bem complicada Vamos fazer isso Vamos trocar uma ideia Com quem os empresários Prefeituras Rodeios Inclusive você tem aí Uma pessoa que está sempre do seu lado E eu já tenho informação Que é o Fivela de Prata Exatamente Aqui quem representa O Chico Amador Xodó Para todo o Brasil Companhia Fivela de Prata Na pessoa do Márcio Oliveira É o Contratar o Chico Amador Xodó Para todo o Brasil Rodeio, festas, enfim É o código é o 34 3832-1490 Ou então no 9959-9806 Fala com o patrão lá Fala com o patrão Que já está tudo contratado Exatamente O Chico Amador Tem pessoas aqui Que estão encantadas Porque tem pessoas Que estão aqui Desde cedo Por sua causa Por causa do Xodó Obrigado, obrigado Quando eu falo isso Se eu falar com você Eu estou falando em nome da dupla Se eu falo com ele Em nome da dupla Sim, com certeza É isso aí mesmo Mas nós temos aqui Um pessoal aqui Inclusive o cantador dos bons Também O J. Paul e a Joseli Estava ouvindo eles aí O nosso amigo Wilson O nosso amigo Wilson O Ninico Muito bom Estava ouvindo eles aí Quero parabenizar todas as duplas aí Realmente assume, né? Gosta do que faz Tem sentimento na melodia Muita dedicação Nós temos uma pessoa Nós temos uma pessoa que escreve muito também Grande compositor Mas ele já disse várias vezes Que é fã incondicional do Chico Amado Por suas composições Sim, sim E isso faz muito bem pra gente aqui Poder contar com você aqui E com tanta aceitação Não é só aqui É todo o Brasil Mas nós ficamos muito felizes por isso Com certeza Com certeza Queremos agradecer também A presença de um amigo nosso Ficamos conhecendo hoje Ele está ali, ó Camisa verde Ali o Vivaldo Aquele moço Pessoal maravilhosa Está junto com o menininho dele ali, ó Seis anos eu falei pra ele Você não vai dormir, não? Eu falei, hoje não É mole Deixa eu te falar O Vivaldo Vem ver o Chico Amado de Chodó cantar também O Vivaldo representa também Uma das grandes empresas Da cidade Aqui da nossa cidade E é se não É um dos maiores De toda a região Empresária Lá do shopping Da construção A Interlagos, né? Vivaldo Uma pessoa que tem prestado Bom serviço A Araguari Muito obrigado Por ter adotado o Araguari Pra trabalhar também com a gente Nós ganhamos a amizade dele hoje Foi o maior presente De 2013 pra nós O Vivaldo Pessoa que gosta do Chico Amado de Chodó E é um divulgador É um divulgador É parceiro ao nosso agora Nós vamos colar nele agora A coisa que já tava boa Ficou melhor Ficou melhor ainda, né? Vamos cantar mais? Vamos lá então Solta aí, Didier Mais uma música aí pra gente Vamos lá então Recordação Em homenagem ao Goiá Amagurado Pela dor de uma saudade Fui ver de novo O recanto onde eu nasci Onde passei Minha bela mocidade Voltei chorando Com a tristeza que eu senti E a campinha Que eu brincava com maninho E a palmeira Que o meu velho pai plantou Chorei demais Com saudades do velhinho Que Deus do céu Há muitos anos Já levou E onde estão Meus estimados Companheiros Se foram tantos janeiros Desde que eu deixei Meus pais Adeus Lagoa Poço Verde Da esperança Meu tempinho De criança Que não volta Nunca mais Meu pé de cedro Desfoliado Já sem vida Final amargo Final amargo De uma rosa E a esperança Eu, monjolinho Quero ouvir Suas batidas A embalar A minha alma De criança Manso regado Que brotava Lá na serra Saudosa fonte Que alegrava Meu viver Adeus paisagem Céu azul De minha terra Rincão querido Hei de amar-te Até morrer E onde estão E onde estão Meus estimados Companheiros Se foram tantos janeiros Desde que eu deixei Meus pais Adeus Lagoa Adeus Lagoa Poço Verde Me dá esperança Meu tempinho de criança E não volta Nunca mais Nunca Amado Só tenho que parabenizar Vocês Por essa Essa Iniciativa De gravar Tanta coisa boa Para fora Para cima Música Alérgico Essa musicalidade Essa sonoridade E depois vim Eu não gosto muito Da palavra resgatar A música sertaneja Porque a música sertaneja Não tem que resgatar Às vezes alguma delas Fica um pouco esquecida Mas é só Ter essa capacidade Essa coragem De lembrar E colocar em prática O que o povo gosta de ouvir Ela está viva sempre Ela está viva sempre Uma música que foi gravada Primeiro com o Nenete Dori Inclusive o Nenete Tinha uma parceria Tem uma parceria na música Exatamente Tem uma parceria na música Com o Goiá Mas é linda Linda E você sabe Eu disse mais que todos nós E por isso que foi Adotou mais uma Dessas obras Você disse o resgatar Mas é resgatar Para as novas gerações Conhecerem Porque a música Continua viva Na memória E no coração das pessoas Com certeza Essas regravações E a gente faz As músicas dançantes Mas também Tem que fazer Com essa galera Essa molecada nova No sentido carinhoso Essa meninada nova Conhecer também As nossas raízes Da música sertaneja Que essa estrutura Essa base Que segura Toda essa música moderna Nessa música sertaneja Mais de agora Ela tem história Vira e mexe A gente dá uma volta Com um pouco Volta lá atrás Exatamente Chico Amado e Xodó Olha É muito bom ter Chico Amado e Xodó E essa Vem para consagrar Essa essência cultural Eu fico muito feliz Por esse motivo Mas eu vou para um Pequeno intervalo E volto É um minutinho só Vá Beleza Beleza Café Bio Torrado e moído Com grãos selecionados Para agradar o seu paladar Experimente o Café Bio Você vai gostar Café Bio Dos Bão O Mió Agropaiva O endereço certo Para quem procura Sucesso no campo Ou na cidade Aqui você encontra De tudo para o seu sítio Ou sua fazenda Na Agropaiva Você ainda encontra Produtos para jardinagem Rações Remédios E vacinas Para animais Grandes e pequenos Também churrasqueiras Trituradores Fugões Panelas de ferro E sementes Para o plantio Avenida Senador Meloviana 225 Fone 3241 9090 Agropaiva Tudo para o homem do campo Vai construir? Vai reformar? Materiais básicos Acabamentos finos Luminárias Tintas Uma infinidade de produtos Para a sua obra Interlagos O shopping da construção Avenida Doutor Oswaldo Piero 7 661 Bairro Interlagos Duas irmãzinhas Foram tomar banho Juntas Aí a menorzinha Falou assim Para a maior Nossa minha irmãzinha A minha macaquinha Já está começando A nascer pelinhos Aí a outra Falou assim Grande coisa Mas a minha já come Até banana Aos nossos carismos Telespectadores Auditório bonito Mais bonito Estou vendo aqui Hoje um dos mais bonito E sincero Porque quando aplaude Aplaude com sinceridade Nós estamos iniciando Nós estamos iniciando mais um encontro De violeiros Cantadores Poetas Trovadores E intérpretes da melhor qualidade Hoje nós estamos aí Trazendo mais uma dupla Hoje patrimônio da nossa música Da nossa região Um sócio De uma das maiores bandeiras Da nossa música romântica Sertaneja Do Brasil Que se chama Silveira e Silveirinha Hoje aqui nós temos Siqueira Doraí E Vandinho Eu nunca mais esquecerei Que eles vejo Que tu me desce Entre a porta Do seu quarto Mesmo sabendo Que era o beijo Do pecado Do espontâneo Sincero E muito fácil Pelo meu braço Revelou-me Seu segredo Que era as castanhas E tinha filho Pra criar Beijo meus planos E me disse Amor te quero Jamais no mundo Deixarei de te amar Como o destino Me persegue Nesta vida Esta mulher proibida Me ofertou Seu coração Sinto pecado Mostrar do amor Prefiro morrer Ou estou Destruindo Esta paixão Eu bem te peço Pra seguir Seu compromisso Embora nunca Sejas feliz Eu vencer Tu encontraste O amor Em me querida E o exemplo Pois carinho Não lhe dei Verás de além Juraste amor A outro homem Deves cumprir Seu sagrado Jogamento E teu filho Saberá Orar teu nome E respeitar E respeitar Esse novo Mandamento Como o destino Me persegue Nessa vida Essa mulher proibida Me ofertou Seu coração Sinto pecado Gostar Gostar do amor De outro Prefiro Morrer Ou estou Destruindo Essa paixão Oi, sou Muito obrigado Siqueira Doraí E Vandinho Esse também Esse moço Sagrado da acordeona Nota-se Siqueira Se queira Ou não queira Nós temos Uma bandeira Bandeira Que foi deixada Pelo grande Silveira Deu até uma rima Né Como é que você Se sente Na responsabilidade De manter Esse compromisso Com nossos Amantes Da boa música Ué Sinto muito bem E Como diz E buscando A coisa melhor Ainda Né Que Silveira Deixou Para mim É um motivo De muita satisfação E Mandando aquele abraço Ao pessoal De Uruana Né Uruana Isso O pessoal Cantou bonito Ô Siqueira Você que é Tem essa facilidade De Cantar outros estilos Né Vai ter essa facilidade De mostrar A obra Fantástica Do Silveira Tem algumas músicas Que ficaram Marcada É Marcou época Na Pra nós Tem por exemplo Gersina Tem É Cretina A Cretina Tá na agulha Meu Deus do céu Rapaz Isso é música Bonita Pra encardir Se a Cretina Tiver por aí Você puder Trazer pra mostrar Pra gente Então pro pessoal Que tá aqui presente Né Vai uma bonita Música Cretina Vamos lá É você Música Às vezes Paro Fico pensando Comigo Francamente Eu não consigo Entender A sua mente Música Justo você Quem eu julgo Amar tão pobre Se desperta Em sua ajuda Transformou Tão de repente Mas na verdade Não consigo Entender Como pode Sentir prazer Em fazer Assim com a gente Música Passou o tempo Eu já tinha Acostumado Já estava Conformado A viver Na solidão Música Tô por maldade Pra renovar Meu tormento Fingindo arrependimento Você vem me pedir perdão E como sabe Toda vida Eu te amei Claro que te perdoei Me senti Num paraíso Mas novamente Tornasse a me desprezar Enquanto eu vivo a chorar Você vive de sorriso Estou surpreso Com essa atitude esquisita O que você tem de bonita Tem de falta De juízo Estou sofrendo Foi de amor E eu lembro Mas esse amor Eu remeto Ele foi Minha arruína Eu vou embora Nunca mais Quero te ver Em notícias Eu quero saber Vou cumprir A minha filha Em amizade Com você Eu não quero graça Para mim Você não passa De uma grande Menina Muito obrigado Muito obrigado Essa moda É boa Moda boa Já houve uma outra oportunidade Que não era essa mesma formação O cara falou Se você mudar O nosso repertório Eu não canto para você mais E hoje eu tentei mudar Mas não teve jeito não Essa é forte Siqueira Doraí E Vandinho Eu queria que vocês cantassem O dia todo A tarde toda A noite toda Eu queria estar aqui Para ouvir E para que todos gostassem Mas nós vamos Estamos matando saudade Falando do Silveira Grande dupla Nós estamos Vamos lembrar um pouquinho Também Do nosso saudoso Que deixou uma bandeira Também Estendida E hasteada E jamais vai ser Decida Esse moço Teve muito sucesso Siqueira Que era também O parceiro do Silveira O primeiro O Barrinha Esse moço Vai mostrar para a gente O que o Barrinha Deixou para nós E hoje Para a nossa felicidade Para a minha felicidade Nós temos aqui O Siqueira O Doraí E o Vandinho Que interpreta dessa forma Eu queria ouvir Um poema do Barrinha Tem jeito? Tem jeito O Jota Gonçalves Eu quero oferecer Para todo o pessoal Que está aqui presente É o bonito poema Que traz por título Raiz da Saudade Contemplando o anoitecer Vejo o céu escurecer Eu fico olhando para trás Eu vejo lá longe o passado O estradão que eu tenho andado Que não volta nunca mais Lá no começo da vida Eu vejo uma cruzinha caída Muito bem distante daqui Na beira de uma estrada Entre esse pó abandonada Lá no sertão em que eu nasci Essa cruz esquecida Na estrada da minha vida É o marco de uma lembrança No pé dessa cruzinha Foi onde morreu Rosinha Coleguinha de criança Naquele sertão só tinha Duas velhas paiozinhas Bem no alto do espigão Mas pra mim Rosinha Era a única vizinha Que eu tinha lá no sertão Nem bem despontava o dia Rosinha já corria Lá em casa a me chamar Eu acordava e que alegria Correndo nós dois ia Lá no corguinho brincar Nós formamos um jardim Plantamos rosa e alegrim Tinha flor roxa e amarela Cada flor que eu apanhava Correndo eu levava Pra enfeitar o cabelo dela No tronco de um velho IP Juramos nesse querer E até fizemos um sinal Pra quando nós dois crescesse E neles ombros lá Batesse Nós haveria de se casar Seu moço Se eu não me engano Eu já tinha dez anos A desgraça aconteceu Rosinha caiu doente Numa febre Tão de repente Em poucas horas morreu Seus olhos foram fechando E pra mim falou variando Não chores Eu vou passear Foi tão longo o teu passeio Eu esperei tanto Ela não veio Nunca mais tornou voltado As flores que nós plantamos Do jardim que nós dois regamos Eu dei pra ela levar Parece que ela me dizia Não chore lá no céu um dia Haveremos de se encontrar Eu fui esperar lá no cerrado O caixão passou enfeitado E todo aquele pessoal atrás Nesse tempo eu não sabia Que quando a gente morria Não voltava nunca mais Lá no IP onde juramos Onde muitas vezes Balançamos de um galho Eu fiz uma cruz Ela partiu entre véu Junto com o sângio Lá no céu Cantar em louvor a Jesus Pra muito longe eu mudei Fiquei moço Me casei Só pra ver se eu esquecia Mais quatro Parece que todas as tardes Essa raiz da saudade No meu peito ainda torna a brotar Você está me ouvindo, Rosinha? Eu já tenho uma filhinha do tamanho de você Cada vez que olho ela Parece que eu vejo nela O seu retrato aparecer Depois que você foi embora Eu saí pelo mundo afora Só a falsidade eu achei O amor sagrado e puro Do que o nosso eu juro Que nunca mais encontrei Obrigado, muito obrigado É brincadeira não A emoção não toma conta, né? Mas É muito bom Saber que temos pessoas Com essa capacidade Essa desenvoltura E nos representa tão bem Eu quero Não vou ter mais uma moda ainda, tá? Mas eu quero agradecer Os nossos contribuições A contribuição que dão aí As empresas Que nos apoiam, né? Que nos permite A manter E tocar pra frente A nossa essência Que é a essência cultural A boa música, tá? Quero agradecer a Interlagos, né? O shopping da construção Hoje aqui presente O nosso Vivaldo, né? Nosso companheiro E o diretor, né? Da empresa, tá? A Agropaiva Que tem tudo Para o homem do campo Também estar junto Com a gente A Unigás Distribuidora de gás E água mineral, tá? É A Droga 10 Também 24 horas No dia Para atender bem A quem os procura O ponto de cultura E amarração Na pessoa da nossa Diretora A Cláudia Que está Encontra aqui presente O restaurante Churrascaria Porteira da Serra Lá na BR Na saída de Catalão Palace Hotel Onde nós ficamos Onde nos dá Aquela Aquela amparo Cada vez que precisa Eu quero agradecer De coração O diretor O presidente O César O Cezinha E também A Arco-Íris Empreiteira Construtora de estradas E faz tudo Gente, ó Muito obrigado A toda essa gente Que tem nos dado Essa condição Para trabalhar Nós vamos ter Mais uma moda Hoje nós vamos trazer Mais uma Uma diversificação De dentro Do nosso repertório E eu quero Que você deixe Aí o contato Para quem quiser Contratar Sequeira Doraí Vandinho Esse conjunto Maravilhoso Pode deixar aí O contato Antes de mais nada Eu quero agradecer O pessoal Que bateram palmas Para nós Muito obrigado Gente E O nosso contato É 881947 88194784 E 32422630 É falar com Com o Milton mesmo Né Gente Muito obrigado Por tudo E agora chegou a vez Do sanfoneiro Chegou a vez De nós mostrarmos Também Uma grande É uma grande Interpretação Como gaiteiro Mostrando um pouquinho Do aquele Que Um dos maiores De toda a história Da nossa música Brasileira É O grande gaiteiro Eu me orgulho Em estar junto Desse moço aqui Porque cada vez Que a gente Solicita ele Ele está pronto Para mostrar Um pouquinho Do que fez O nosso monstro sagrado Dino Rocha O matogrossense Dino Rocha Se você permite Posso falar um pouquinho Então eu quero registrar A presença Do meu Parceiro atual Ali E a sua namorada É o Luciano Da dupla Kate e Luciano E a Rejane A sua namorada E Também o Cezinha O vereador Da nossa cidade O grande amigo Da gente E essa banda Magnífica lá De Uruana Que se encontra presente E vários amigos Que estão nos apoiando Dando essas coberturas Com seus aplausos O nosso muito obrigado Para esta feita Eu vou apresentar Um chamamé Do Dino Rocha Que traz o título Gaivota Pantaneira É você Gaivota Pantaneira Do Dino Rocha 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Experimente o Café Biol. Você vai gostar. Café Biol. Dos Bão, o Miol. Agropaiva, o endereço certo para quem procura sucesso no campo ou na cidade. Aqui você encontra de tudo para o seu sítio ou sua fazenda. Na Agropaiva você ainda encontra produtos para jardinagem, rações, remédios e vacinas para animais grandes e pequenos. Também churrasqueiras, trituradores, fogões, panelas de ferro e sementes para o plantio. Avenida Sandalor Meloviana 225, fone 32419090. Agropaiva, tudo para o homem do campo. Vai construir? Vai reformar? Materiais básicos, acabamentos finos, luminárias, tintas, uma infinidade de produtos para a sua obra. Interlagos, o shopping da construção. Avenida Doutor Oswaldo Piero 7, 661, bairro Interlagos. O rapaz encontra, encontra com um amigo dele. O cara foi e falou assim, você separou da sua mulher? Ele falou, separei rapaz, acabou o casamento e tal. E com quem ficou as crianças? Ele falou assim, normalmente fica com a parte que fica com a maior, com quem fica com a maior parte dos bens. Ele falou assim, ficou com quem? Ficou com o nosso advogado. Estamos de volta, o programa Ciência Cultural está de volta mais uma vez trazendo aí a belíssima cantora. Mônica Guedes, que está trazendo mais música, trazendo alegria e o essência cultural, né? Eu quero aproveitar para agradecer todo o carinho, toda a recepção dos mineiros, esses últimos dias que eu estive aqui, né? Em divulgação, todo o carinho, todo o respeito, né? Então, estou muito feliz mesmo. Espero que vocês curtam de verdade o trabalho. Para quem quiser conhecer um pouquinho mais, no meu site oficial, que é www.monicaguedes.com Tem toda a agenda, tem vídeos, tem fotos, tem tudo lá que você quiser saber, conhecer um pouquinho mais de Mônica Guedes, é só entrar no site oficial, monicaguedes.com, que você vai encontrar. E as redes sociais também, né? Que hoje em dia é Facebook, né? Twitter, Instagram e tudo mais. Está tudo lá no meu site oficial. Se liga, mais uma música boa do CD. Do CD A Mil Por Hora, de 2012. Vamos relembrar. Vamos lembrar, então, mais música no programa Essência Cultural. Eu entreguei meu coração pra você Quebrei a cara, foi bom pra aprender Como se deve agir Em uma paixão Ai, do nada você chega e diz Que só meu lado é feliz Depois de ter pisado no meu coração Se liga Se liga Que eu não quero mais seu amor Se liga Que a nossa história acabou Vou beijar Outro beijo Um verdadeiro amor Vai aparecer pra me fazer feliz Vou ganhar Em outros braços carinho e calor Pode ser melhor que eu não te quero mais Como te quis Eu entreguei meu coração pra você Quebrei a cara, foi bom pra aprender Como se deve agir Em uma paixão Ai, do nada você chega e diz Que só meu lado é feliz Que só meu lado é feliz Depois de ter pisado no meu coração Se liga Eu não quero mais seu amor Se liga Que a nossa história acabou E a nossa história acabou Vou beijar Feliz Vou ganhar Em outros braços carinho e calor Pode ser melhor que eu não te quero mais Como te quis Como te quis Como te quis Vamos lá Eu vou – Vamos lá Eresses Uma tickim Legenda Adriana Zanotto